Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia, um dia extraordinário, é o que eu declaro sobre a tua vida. Que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre a tua casa, tua família, teu casamento, teu trabalho, a obra das tuas mãos, que tudo que te pertence seja muito abençoado. Muito obrigado por acessar essa mensagem, esse momento de oração. Deixe o seu nome para que daqui a pouquinho nós possamos orar por você, abençoar a sua vida. Compartilhe essa oração com outras pessoas e se porventura você ainda não é inscrito no canal da Bispa, se inscreva no canal da Bispa, indique, ensine outras pessoas a estar se inscrevendo no canal e recebendo as mensagens importantes e importantíssimas que temos postado aqui. Muito bem, nós estamos firmes, fortes, focados, determinados, comprometidos, empenhados, totalmente dedicados aos 52 dias para a restauração de nossas vidas. Tem gente que está por restauração, tem pessoas que estão por promoção, isso é maravilhoso. Salmo 40, versículo 1 diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Você vê, quando você coloca toda a sua esperança no Senhor, Deus te ouve. Não há como Deus não ouvir, não há como Deus se inclinar e não te responder. E olha o que acontece. Ele me tirou de um poço de destruição. Como está a tua vida? Será que muitos que me ouvem nesse momento não estão num poço de destruição? Quando olho o casamento destruído, o financeiro destruído. Você sabe que as duas coisas caminham juntas, né? Financeiro destruído, casamento destruído. Casamento destruído, financeiro destruído. Um puxa o outro. Problema chama problema. E geralmente esses dois, eles estão interligados. É quase que uma regra que quando um está afetado, vai afetar o outro. Por isso que a gente tem que tratar rapidamente, tanto um como o outro. Começou um problema financeiro, cuida do casamento. Começou um problema no relacionamento, vigia, porque vai trazer problema para a vida financeira. De um atoleiro de lama. Ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama. Será que muitos não estão assim? Num atoleiro de lama? Num lama sal de derrota, fracasso, miséria, vergonha, humilhação, de problemas? Pôs os meus pés sobre uma rocha. Você vê que isso aqui é um testemunho, é um depoimento. Amanhã pode ser você falando isso. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Isso é maravilhoso. É o que Deus quer fazer na sua vida. Firmar, tirar, tirá-lo daquela situação caótica e te colocar numa posição segura, num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quer dizer, como a Bíblia ensina, encheu minha boca de riso. Hoje eu canto de alegria, eu louvo de alegria. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, porque quando as pessoas vêm ou virem a tua vida transformada, restaurada, muitos vão crer. Isso é maravilhoso, mas eu quero que isso entre dentro de você. Deus quer te tirar do poço de destruição, desse lamaçal de vergonha, de humilhações, de derrota, de fracasso e colocá-lo num lugar seguro, numa posição de segurança. É isso que Deus faz na vida das pessoas. Agora, que você coloque a sua confiança, como diz o primeiro versículo, né? Como diz o primeiro versículo, dizendo, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim. É quando a vida de uma pessoa muda, quando ela coloca toda a sua esperança no Senhor. Porque quando nós falamos do Senhor, ele nos dá sabedoria, nos dá inteligência, discernimento, visão, revelação. Ele tem informações que nós não temos. Ele nos enche de força, de poder, sabe? Coragem para tomar decisões importantes, decisões que vão gerar, trazer resultados maravilhosos a nós, a nossa vida. Então, por isso é tão importante, quando você coloca toda a sua confiança, coloca toda, toda a sua confiança no Senhor. E você pode ter certeza que ele vai se inclinar, ouvir a tua oração, ouvir o teu grito de socorro e vai te tirar de onde você está. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Visita cada uma, aonde quer que elas estejam, fortaleça, renova, restaura. Senhor, quantas pessoas que estão num fundo de poço. quantas pessoas, Senhor, que estão num poço de destruição, num lamaçal, não só de pecado, mas um lamaçal de vergonha, de humilhações, de destruições, de dívidas, de destruição total. Levanta, Senhor. Coloca os pés, como diz o salmista, o Salmo 40, coloca os pés dela num lugar seguro. Tira, Senhor, que as pessoas possam olhar para a vida dela e ver a grande obra, a grande restauração que o Senhor fez. Abençoe todas as pessoas que oram comigo. Abençoe todas as pessoas que precisam dessa oração. Fortalece a cada uma. Dê visão, direção, revelação, informações que só o Senhor tem. Dê força, coragem, ousadia, cura os enfermos. Abençoe os casais, as famílias. Dê, ó meu Senhor, força a ela para fazer o que ela precisa fazer. Abençoe, Senhor. Eu oro por todos que oram comigo. Eu oro por todos que estão no propósito dos 52 dias. Fortalece a tempo de restauração. É tempo de mudança. É tempo de restituição. Que essa restauração aconteça, Senhor, na vida de todos que estão conosco nesse Espírito, nessa fé. Abençoe a cada um. É o que eu peço, é o que eu profetizo. E desde já lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Diga, eu creio, eu tomo posse. Coloca toda a tua confiança no Senhor e você pode ter certeza. Conta aqui no versículo 2. Olha que lindo. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. É o que vai acontecer na tua vida. Amém? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.